Jogo muito equilibrado contra uma boa equipa que não tinha perdido, não tinha sofrido golos. Penso que fizemos um jogo inteligente, um jogo consistente e que nos permite estar na luta pelo objectivo que nos propusemos desde o início. Depois a questão da motivação já é uma questão muito falada. Eu continuo a dizer o mesmo. Para mim a motivação de representar a Seleção Nacional tem que ser suficiente independentemente do momento em que estamos. Por isso, hoje tivemos uma atitude fantástica durante os 90 minutos. Tivemos uma mentalidade boa também, um pouco diferente daquilo que eu disse no jogo em Israel, por não saber gerir alguns momentos do jogo. Mas penso que agora há que continuar a trabalhar porque não ganhámos nada também. Fez realmente um bom jogo. Penso que teve momentos até durante o jogo, sob o ponto de vista defensivo, muito, muito bons. Uma eficácia extremamente elevada. Depois teve também aquilo que se podem considerar erros normais de quem joga, ou até quem tem a sua segunda internacionalização, quem joga o primeiro jogo oficial e um jogo que tem naturalmente uma carga emocional elevada, mas muito satisfeitos com o rendimento do Neto.